Eu comecei a programar desde muito cedo. No ensino fundamental mesmo, eu já tinha algumas ideias e projetos que eu estava ali transformando em código e sempre gostei muito disso. Nunca fui tão apegado à aula, ao ensino formal. Desde muito pequeno, eu só meio que me importava com o que eu estava aprendendo e não com o que estava sendo ensinado. Por isso que eu resolvi fazer engenharia de computação. Era um nome que parecia legal, tinha tudo a ver com o que eu gostava e eu fui estudar na USP e conheci o Gabriel logo no primeiro dia de faculdade. Quando eu mostrei meus projetos para ele, olha, eu estou desenvolvendo isso, fazendo esse sistema e tudo mais, ele se interessou muito rápido e a gente começou a fazer coisas juntos naturalmente, teve uma combinação instantânea. Ele trazia coisas para a mesa que eu não tinha, essa continuidade, aplicar essa continuidade e eu tinha muita facilidade em tirar alguma coisa do papel muito rápido e executar e ele tinha muita facilidade em continuar e transformar isso num negócio de fato. Meu interesse em tecnologia e a escolha do curso que eu fiz e acabei encontrando o Igor lá, veio do interesse em saber como que o computador funcionava. Eu desde cedo tinha isso na minha cabeça, sempre forcei muito para entender como as coisas funcionavam e começar a debrulhar um assunto e tentar entender, não, isso funciona desse jeito, isso deveria ser assim, olha quanta oportunidade que tem aqui. E logo de cara a gente viu que tinha uma sinergia muito boa para tomar decisões juntos, para discordar juntos. Tem uma maturidade muito boa um com o outro de aprender e saber que é tudo pelo negócio, é tudo por fazer o nosso projeto dar certo. Então a gente mudou por um apartamento juntos e começou a construir o nosso primeiro negócio, que era uma plataforma de financiamento coletivo. Eu cuidava bastante da tecnologia e do produto e ele focava bastante em marketing e operações. Nesse ponto de cultura e de querer as mesmas pessoas, a gente realmente, isso veio por padrão, assim, a gente não precisou combinar nada. E a transparência é um dos primeiros pontos. Então a gente sempre focava em conversar com pessoas que nos davam opinião sincera, seja isso que você está construindo é muito ruim ou, enfim, ouvir algum feedback sincero e muito menos político. Então a gente já se afastou muito rápido de extracurriculares, outras coisas que eram mais políticas na faculdade, assim, no sentido de o pessoal não estava ali realmente comprometido e foi buscar quem estava querendo fazer um negócio de fato, querendo fazer acontecer. E focado muito nessa parte do produto e da tecnologia mesmo. Eu acho que o nosso tropeço foi só observando ali o que a gente estava construindo de tecnologia e não tanto o problema que a gente estava resolvendo, acabava ficando em segundo plano. E foi um dos motivos que o negócio falhou. Imagina você na faculdade sem recurso, tendo que formar um time, criar tecnologia e atender um cliente, né? Então isso tudo foi essencial para a gente perceber que estava errando. Então, passou algum tempo, depois de criar o nosso negócio na faculdade, a gente viu que falhou, porque o negócio não era escalável. Quando eu cheguei, assim, foi uma diferença já muito grande em relação aos extracurriculares. Enquanto os extracurriculares das universidades brasileiras eram sempre focados em projetos que estavam acontecendo e o pessoal não tinha muito compromisso também com o que eles estavam fazendo, o extracurricular lá, na verdade, era uma startup. Isso eu gostei muito, mas, de fato, a aula eu não vi diferença. Então, já na primeira semana, eu já comecei a faltar algumas aulas e rapidamente comecei a me envolver em outras startups. Então, eu trabalhei numa startup lá por um tempo, mas eu sentia que faltava algo. Faltava um elemento, assim. E eu só vi uma pessoa que eu tinha esse elemento, que era o Gabriel. Muita gente pensa que eu larguei porque a traction já estava dando certo e já estava engrenando, mas, na verdade, quando eu larguei a faculdade não tinha nada definido ainda, era uma completa incerteza. A única certeza que eu tinha é que eu queria construir um negócio com o Gabriel. Todos os riscos que a gente tomou foi porque a gente tinha certeza de que a gente tinha a capacidade técnica e a capacidade de execução de fazer qualquer coisa juntos. A gente só gastou bastante tempo decidindo o que seria essa coisa, que foi a traction. E a indústria é um setor que a gente olhou e falou que só tem monopólio atuando nisso e oferecendo serviços ruins para as pessoas que trabalham lá. E um exemplo disso são os nossos próprios pais, que trabalhavam em indústria a vida toda, em manutenção, e sempre reclamavam dos sistemas que eles utilizavam desses monopólios. A gente sempre teve a ideia de fazer hardware, mas escapava porque o hardware é meio difícil, mas a gente gostava da Apple. A Apple faz hardware como ninguém. A gente queria trazer a mesma ideia de unir hardware com software para a indústria. E é uma ideia muito ousada. Pelo todo momento que a gente estava conversando sobre o negócio, acho que a maioria do pessoal estava falando de fintech, outras startups mais soft. Eu e o Gabriel estávamos falando de hardware. Estávamos falando de coisas que pareciam não sexy, mas que eram mercados muito grandes, ainda não explorados por startup. Uma das coisas que foi uma sacada muito importante para a gente foi perceber que a gente precisava focar em uma persona, em alguém que tinha uma dor muito óbvia. A gente chegou a passar pelo lado de processos, pelo lado de produção e etc. Mas quando a gente ligou a história dos nossos pais com manutenção, que trabalharam a vida inteira sofrendo com quebra repentina de máquina, com o fato de que tem uma persona em um mercado muito grande que sofre na indústria com um problema muito óbvio, que é a quebra de máquinas, a gente não teve dúvida de que esse era o problema. Então a gente começou a estressar, criou o MVP. O primeiro sensor durou a bateria um dia, mas a gente levou lá, instalou e colocou na máquina e conseguiu provar para os caras que a gente estava fazendo o diagnóstico. Então foi uma luta de mostrar que a gente conseguia trazer tecnologia rápida, de implementação rápida, que a gente vende rápido, que a gente escala rápido, focando muito claro numa dor muito óbvia dentro da indústria. O hardware não é o produto final. O hardware é o que permite você acessar mais clientes e abrir mais mercados de um jeito muito simples, muito rápido, sem ter que passar por um monte de coisa velha e ter que integrar e acabar virando consultoria no final das contas. Então o objetivo é como que eu entro numa fábrica de sorvete, numa fábrica de gelo, numa fábrica de papel, o mais rápido possível, gera o valor para essa pessoa e muda a vida dela em um mês e meio. E não em 12 meses, em 24 meses, porque a indústria precisa gerar, o PIB precisa crescer. Essa pessoa não pode deixar a máquina quebrar. Então o hardware é realmente um aliado nesse processo, mas ele é só o começo. Os primeiros contratos com a indústria foram bem difíceis de conseguir. A nossa intenção era, óbvio, em ter o produto de forma muito rápida, conseguir falar com o máximo possível de clientes de forma rápida também. E a gente, no começo, quase caiu num erro muito grande de ficar refém de uma só indústria, de um só contrato grande que a gente tinha. É muito fácil você cair na tentação, principalmente quando você é um founder técnico, de querer virar uma fábrica de software. De começar a... Ah, não, põe aquele botão ali, põe aquela funcionalidade nova ali. E a gente, desde cedo, cara, a gente pode fazer essa funcionalidade nova e conseguir mais dinheiro para a empresa e depois fazer a empresa. Ou a gente pode vender os nossos dois carros e fazer o que a gente quer desenvolver e a gente tem a certeza de que vai conseguir escalar desenvolvendo aquilo. A gente recebeu um rodado de investimentos da Y Combinator, que é a maior aceleradora dos Estados Unidos, do mundo, de startups, e foi a primeira de hardware do Brasil a ter recebido esse cheque. Para eles ficou evidente a necessidade do hardware, principalmente por terem vários exemplos no bolso de unicórnios que surgiram lá fora. E o tamanho do mercado Latam é imenso. Eles entenderam que a gente queria atingir esse mercado inteiro também. E um paralelo bem óbvio, a necessidade de disrupção no mercado era tão grande que só tem uma opção, fazer hardware e software e equilibrar esses dois de uma forma muito boa. Que é um pouco parecido com o que a Apple faz. A gente se baseia muito no bom gosto e na ideia de fazer um produto muito bom. Às vezes, até as pessoas acham que o nosso produto é mais barato do que o concorrente, mais barato do que a grande empresa que já está no mercado há anos. E não. O nosso produto é só muito melhor e funciona realmente. Pela própria Y Combinator, a gente foi apelidado de Shazam da indústria. Porque o Shazam, da mesma forma que ele identifica que está tocando Beyoncé, Rihanna, Metallica, e você está num bar ou na sua casa, e ele consegue identificar, independente do volume, do ruído, do ambiente, a gente consegue identificar num motor que está tocando desbalanceamento, desalinhamento, folga mecânica, todas as condições de falha desse motor a gente identifica. Não importa se o motor está numa fábrica de papel ou numa fábrica de gelo, a gente consegue identificar isso da mesma forma, com a inteligência artificial que a gente criou em cima disso. E fico tranquilo que se qualquer coisa acontecer com ele, antes de acontecer a Traction vai me avisar e eu posso me antecipar e fazer essa manutenção antes que a quebra aconteça. Os primeiros clientes internacionais surgiram meio que de forma acidental. A gente não esperava, eles vieram atrás da gente, buscaram o nosso contato, insistiram para usar a nossa solução. A gente fez leves adaptações, traduziu a plataforma e mandou a solução para eles utilizarem. Foi então que a gente percebeu que a fábrica que tem aqui no Brasil é a mesma fábrica que tem em Bahamas, que tem no Havaí, que tem na África ou na Europa, enfim, não importa onde esteja a fábrica, que a gente ainda consegue ajudar. Então, isso também foi uma motivação muito grande que a gente tem dentro do nosso sonho grande, que é atingir todos esses profissionais de linha de frente que hoje sofrem com uma solução empurrada, mas poderiam ter uma solução melhor como a gente criou. A gente quer estar presente em todas as indústrias do mundo e mudar a vida de todos os profissionais de linha de frente. A indústria é base. Tudo que você tem hoje, o que você veste, o que você come, vem de algum lugar, tem algum profissional de linha de frente te fornecendo isso. A vida dessa pessoa é muito ruim e ela pode ser muito melhor com a gente.